Música Olá amigos do canal Rei do Som, hoje trazendo mais uma vez um amplificador da Signus AC200 Já tivemos alguns deles por aqui, trazemos este outro também A gente gosta de apreciar esses equipamentos mais antigos, esses clássicos equipamentos que tem muita utilidade nos dias de hoje e nos trazem grande prazer também Nós estamos aqui observando esse aparelho pela parte de trás, vendo o gabinete em muito bom estado Aqui na parte traseira ele tem fusível de proteção, tem tomada elétrica auxiliar aí pra você conectar outros equipamentos seus E aqui fica a mudança de voltagem 110, 220 volts Aqui o modelinho dele da Signus, ele tem saída pra 4 caixas de som, ele é possível conectar até 4 caixas de som Onde ele tem sistema A para 2 caixas e sistema B para outras 2 caixas Aqui atrás ele ainda tem o cabo de força, esse cabo foi trocado, mas foi colocado um de muito boa qualidade como a gente pode aqui observar Mais aqui pra esquerda a gente vai vendo as conexões RCA Então ele tem conexão pra 2 tape decks, ele tem conexão EPL e tem conexão CD auxiliar, tuner, fono com aterramento Então tudo que é conexão necessária pra você curtir aí seu CD, seu toca disco, tape deck, esse aparelho tem Ele é muito compacto, bem slim, cabe em qualquer lugar, fácil de transportar Um aparelho bem legal de ter assim, até pra você ter um extra é legal também Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta pra ver o funcionamento desse aparelho Viramos aqui o AC200 e nós vamos poder apreciar melhor esse equipamento pela parte da frente Começando pela tampa superior, laterais e aqui a frente dele, muito bonita, como eu já disse, slim, bem compacto Então o aparelho traz aqui muitas possibilidades Aqui a liga desliga, acende o ledzinho aqui no meio, né Ele tem aqui conexão pra fones de ouvido Aqui você ajusta as caixas de som, né Desligado, porque você pode ouvir só no fone de ouvido Sistema A ou sistema B para 2 caixas no A ou 2 no B Ou A mais B que você usa 4 caixas de som Graves, agudos, aqui você tem estéreo mono, filtros de altas e o loudness pra você acentuar os graves O balanço, volume e aqui você escolhe a origem do áudio, né Fono, tuner, tape 1, tape 2, CD auxiliar Aqui você tem ainda uma regulagem de áudio pro microfone, né E uma conexão de entrada pro microfone estéreo também O painel tá muito bonito, vamos ver ele tocando Então a gente começa aqui com o disco, tá Vamos começar aqui vendo funcionar Toca disco Estão ficando dois canais tranquilos aí, ó Para essa apresentação nós estamos usando aqui Toca discos TT2 e caixas de som IBS, tá Vamos aqui ó, continuar nos signos Vamos passar agora pra auxiliar Que aí a gente praticamente vai ouvir tudo que deseja pra testar o aparelho E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí gente, a C200 da Signos, vocês veem, é um aparelho que traz uma boa potência, toca bem caixas de porte aí e tá funcionando muito bem, além de ter muitas possibilidades. A gente vai ficando então por aqui, esperando um novo vídeo para curtir junto com vocês. Eu agradeço sempre o like e as sugestões e críticas que vocês oferecem também. Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Até lá.